Bom, vamos dar de assunto, o fim do ano está chegando e por isso o Comércio Central de Campinas estendeu o horário de compras para o Natal, viu? De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campinas, os horários variam de acordo com a proximidade das festas de fim de ano. Para você ficar por dentro das alterações, acesse o nosso portal, é o bandimulti.com, lá tem todos os horários e as datas para você conferir.